O Vaqueiro é o herói O Vaqueiro sempre pensa quando vai com uma boiada Mas o meu patrão me desce e aquela vaca malhada Já seria o começo pra quem nunca teve nada Nas carras do pau da cela, uma careta do lado Nas correias da garupa, um chocalho pendurado E o buzo velho que toca Depois que o boi tá pegado A boia chamando o gado, faz isso com tanta calma Toda vez que é quanto o resto, sem dar alegria na alma Dá o seu som na gatinga Todo certo, não bate palma Nas carras do pau da cela, uma careta do lado Nas correias da garupa, um chocalho pendurado E o buzo velho que toca Depois que o boi tá pegado A boia chamando o gado, faz isso com tanta calma Toda vez que é quanto o resto, sem dar alegria na alma Dá o seu som na gatinga Todo certo, não bate palma Dá o seu som na gatinga Todo certo, não bate palma Dá o seu som na gatinga Todo certo, não bate palma Tchau Tchau